E ando A A A A A A A A A Música Alors, partez là, j'écoutaid mają veille Que bee, que bee serso. Que bee oucrata! Então, diga-se tranquilo de lourou Ah, não, eu acredito! A primeira parte, a dois anos, a outilha, a rebase, Celes que vão venir, Safi Kutata, Patrícia Kutata, Arnaud Vestagi, A l'emploi, A sopa Romano, A la Rien, Toque! Pépé Ini ne deva qu'on y voit, Sande do, Sande pitata, Sande do, Sande pitata, Yes ma brokoutou kwa kenda, Ni la gaucher, Pitata, Yes ma brokoutou kwa kide, Pitata, La fi en avant, Les sons en arrière, Les soulemi de bidja, Encore une fois le petit jepakza, Frappé dans ce son, Patrícia, Tolega, Masile govoy, Anto Manaja, Música 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 Música